O número de vítimas do médico cardiologista Augusto César Barreto Filho não para de crescer. Só hoje a Delegacia da Mulher de Presidente Prudente recebeu mais de 10 ligações de mulheres denunciando que foram abusadas. Depois que as denúncias vieram à tona, outras mulheres se encorajaram e decidiram prestar queixa à polícia. Essa paciente, que prefere não se identificar, disse que foi abusada pelo médico 8 anos atrás. Traumas que ela carrega até hoje. Eu nunca me abri com marido, nunca me abri com filho, nunca me abri com família, porque eu tinha medo até da reação deles. Porque eu não denunciei, porque eu achei uma mosquinha adiante de um elefante. Ela detalha o que aconteceu dentro do consultório. Relatos parecidos com os de outras mulheres, que também sofreram os abusos. Ele pediu para eu esticar o braço e para ele medir a pressão e tal, o que tinha que fazer. E percebi que ele vinha chegando para encostar o pênis dele na minha mão. Para a polícia, os abusos ocorriam desde a década de 1990. O que mais assusta é a forma como o médico abordava as mulheres. Além de agir sempre de forma parecida, como relataram as pacientes, o cardiologista já tinha em mente quem seria a próxima vítima para atacar. Nós temos observado que todas estão numa situação de vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade por uma depressão profunda, por uma doença grave, pressão alta. Então elas já se posicionam na consulta de forma frágil. Só nesta quinta-feira, a Delegacia da Mulher recebeu mais de 10 ligações denunciando o médico. O cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, pediu afastamento das funções em dezembro, alegando problemas de saúde. Mas no site do Conselho Regional de Medicina, o registro do médico continua ativo. No consultório dele, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O Cremesp abriu uma sindicância para apurar o caso. E a promotoria encaminhou à justiça o pedido de prisão imediata do suspeito. Ele é um monstro. Então tem que ter punição. Sabe, tem que ter justiça. Nós tentamos contato com o médico e com a defesa dele. Ninguém foi encontrado para falar sobre as denúncias. O Cremesp continua com as investigações pela Câmara Técnica de Assédio Sexual.